E tomara, viu, Edu, que esse nível de discurso que você está trazendo, que você está falando, que ele de fato seja internalizado pelos caras, né? Que essa história dos 10 jogos aí fique pra trás. É o jogo que pode ser transformador, né, Edu? O fato é esse. O jogo de sábado contra o Botafogo vai transformar a visão que se tem quanto ao fim da temporada. Basicamente é isso, né, Edu? É não, cara. O discurso dentro do Atlético tem que ser esse, Cirilo. Se o jogo de sábado fosse a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo ia pegar o melhor time da competição, disparar do melhor time da competição. Só que o jogo de sábado é Copa Libertadores. E qual que é o melhor time da competição? É o Atlético. O Galo é o melhor time da Libertadores até aqui. E vai jogar um mata contra esse Botafogo que é um timaço. Timaço de futebol Botafogo. E que todo mundo estava falando que mentalmente estava fraco, estava nas lonas, ah, está Botafogo e ano. Cara, ele foi lá no Allianz Parque e meteu um 3x1 no Palmeiras. Então vai chegar grandaço o Botafogo. Mas o Atlético precisa chegar enorme sábado. Eu repito, o jogo de sábado é pela Libertadores, gente. É pela competição em que o Atlético é o melhor time. Então, é saber separar as coisas, é questionar o Milito na coletiva, o que ele vai tirar de bom desse jogo de hoje. Olha, teve Vargas de bom nesse jogo de hoje, teve Alisson de bom nesse jogo de hoje. Ah, lá vem o Panze falar de Vargas, de renovar contrato. Não, ninguém está falando isso. Mas futebol é momento, cara. Futebol é momento, futebol é confiança. Alguém acha que o Vargas não saiu desse jogo hoje confiante? Com assistência, com gol, com bola na trave, deixou duas vezes os caras na cara do gol. Alguém acha que o Alisson, que entrou bem hoje, não sai confiante do jogo? A turma lá de trás, não. Então, Otávio não sai confiante, Bruno Fux, Lemos, Rabelo. Esses aí não vão sair confiantes, não. Agora, do meio pra frente, tem gente. O Bernard não vai sair confiante. Outro jogo muito apagado do Bernard. Gente, tem que se apegar às coisas boas da temporada. A temporada do Atlético não é um lixo, não, como está todo mundo pintando, não. Todo mundo é muita gente, né? Como tem muita gente pintando. O Atlético chegou na final da Copa do Brasil e está na final da Libertadores. Foi pentacampeão mineiro. O Campeonato Brasileiro do Atlético é uma vergonha. O Campeonato Brasileiro do Atlético é péssimo. É abaixo da crítica. Mas por quê? Porque jogou das 36 rodadas, você pode colocar aí 20 e poucas rodadas com o time misto na reserva. Não só por isso, né, Edu? Porque o time reserva é impressionantemente o nível que os caras se apresentaram. Mesmo sendo reserva, não era pra jogar nesse nível, né, Edu? Não era pra jogar nesse nível. É uma grande decepção. O elenco do Atlético é uma grande decepção na temporada. E é por isso que eu falo. Tem que parar com esse negócio de ficar falando que o Atlético está entre os quatro melhores elencos. Tá no papel pra alguém. Pra mim, nem no papel. Mas na prática, gente, o elenco do Atlético não tá entre os cinco, seis. Não tá entre os sete melhores. Olha o que o elenco do Atlético entregou nessa temporada. O time do Atlético entregou pra cacete na temporada. O time do Atlético foi a final de duas das maiores competições da temporada. O time do Atlético bateu o penta campeão mineiro. Mas o elenco do Atlético é um fracasso no campeonato brasileiro. Um fracasso. O Atlético olha pro G8, olha, mas ele tem que olhar pra trás também, tá? Precisa olhar pra trás com muita atenção, porque o jogo de sábado pode mudar a história. Então, é saber entender a temporada, saber entender a qualidade e o potencial de 15 jogadores desse elenco e aceitar que os outros 15, sei lá que são 30 no elenco, que os outros 15 são uma enorme decepção na temporada.